Quero aproveitar aqui, viu gente, já abri, né, as nossas linhas, o nosso WhatsApp, pega o seu telefone aí agora, exatamente, estamos aqui, né, uma hora e sete minutos, nesse exato momento, estamos ao vivo, manda a sua mensagem, tá? Inclusive, a gente quer saber de você, quem é que sai hoje, na sua opinião, né? Hoje é noite de eliminação, quem é que sai hoje? É a Lani? É a Beatriz? É a Raquel? Vai lá no Instagram da TV Aratu, por favor, pega aí o seu telefone, vai lá no arroba TV Aratu e deixa aí que a gente está fazendo essa enquete, tá? Só vou ler aqui uma mensagem, das mensagens que a gente está recebendo, essas mulheres do BBB são insuportáveis, o Davi, até calado, incomoda essas criaturas, não é possível. A outra precisa tirar a mesa que o cara fez com tanto carinho, essa aqui é a Cris Lane, lá de Valença. Esse grupo de cobras venenosas, nessa casa só tem Davi, só ele movimenta e é assunto, tudo incomoda essas cobras, monte de preguiçosas e fofoqueiras, essa aí é a Valdete de Piripiri, tá? Então mande você também a sua mensagem que daqui a gente vai replicando para o Brasil inteiro. E olha, gente, que coisa boa, né? Diante de tanta discórdia que está acontecendo lá na casa, muita coisa boa está sendo semeada aqui fora, tá? E lá em Cajazeiras, um grafiteiro, um artista plástico, ele resolveu fazer uma homenagem ao Davi e resolveu imortalizar lá no muro do bairro a imagem do Davi, que acabou virando a sensação, né? Um ponto turístico e é para lá que a gente vai agora. Um rosto conhecido e uma frase de efeito que chama a atenção. Davi foi homenageado com um mural grafitado no bairro de Cajazeiras, onde nasceu e cresceu. A obra foi assinada pelo artista Binho Andrade, que é grafiteiro há 20 anos e vizinho do participante. A intenção foi trazer para o bairro essa representatividade, né? Do popular de Cajazeiras, que está tomando uma repercussão nacional. E fazer isso, tornar ele um símbolo para o bairro. Dessa característica marcante, você sustentar a sua identidade, você saber qual é a sua origem, saber quais são os seus valores e você não fraquejar diante de qualquer diversidade. Com trabalhos feitos em diversas cidades baianas e em outros estados, Binho precisou de 4 a 5 horas para fazer a homenagem a Davi. O interessante foi que no processo do esboço, que os populares aqui já começaram a ver, dando forma, já começaram a incentivar, né? Começaram a gritar e demonstrar a torcida também para o Flamengo Davi, que está no Big Brother. E a arte, a pintura, o grafite, que é a minha linguagem, eu gosto de trazer isso para o meu bairro, pensando mais nas crianças e tudo mais, e trazer uma outra perspectiva de vida para quem mora aqui. Quem passa pela rótula da Frasenda Grande 3 se depara com a arte e fica encantado. Esse motociclista parou para filmar o grafite. Representa todo mundo aqui. O que ele está fazendo no programa é o espelho do que a gente vive aqui, o que a gente é, na verdade. Todo mundo torce por ele. Quem gosta dele mesmo está torcendo. Gostava muito de Pai Igreja, sempre foi um menino religioso. Ele está se mostrando no Big Brother, ser uma pessoa que representa muito o nosso bairro, muito o bairro de Cajazeira, pessoas fortes, com dignidade. Criado com nós aqui, nós temos tudo, toda referência boa com ele. Cajacite, como é carinhosamente chamada pelos soteropolitanos, abraçou a arte de Bim e o menino Davi. Eu vou dar um abraço aqui nessa mulher aqui. Até eu fiquei com vontade de chorar agora. Não é não, gente, é porque é tanta gente batendo nesse menino, tanta gente sacrificando, massacrando esse menino, esse menino que, na verdade, só quer escrever a história dele, esse menino só quer estudar, esse menino só quer fazer valer, só quer, sabe, gente, sabe? E aí é tanta miséria acontecendo, pelo amor de Deus, aí a gente vê uma, né, um momento como esse, uma homenagem como essa de partir o coração, é de apertar o coração, Elisângela. Eu sempre venho atribuindo a Deus cada coisa, né? Às vezes a gente, as pessoas vão pra lá, pro Instagram, e falam tanta coisa da família do Davi, dentro das nossas poucas posses. E quando eu vejo essas homenagens, um vídeo, alguém postando alguma coisa, eu venho dentro de mim, uma gratidão tão grande de, obrigado a agradecer a vocês por tão grande amor. E eu penso o quê? Que meu filho, quando ele voltar, que ele vença tudo, ele vai agradecer, acho que ele vai se dobrar, e agradecer a Deus por tão grande oportunidade. A oportunidade começou ali, desde quando o reality levou o Davi. Simples. E hoje, meu filho não vai voltar mais como antes. Eu digo, sabe, no aprimoramento, não no interior, que ele vai, eu sei que ele é uma pessoa simples como nós, mas, cada pessoa que vem abraçar, e dedicar alguma homenagem ao Davi, eu vou tirar uma foto com muito carinho, e eu pretendo juntar, que eu não tenho forças, mas pedir ajuda, Alex. Há muita gente pra fazer uma festa muito bonita pro Davi, e pra todos os seguidores que vão estar ali, e vai ser uma forma de retribuir a gente, a gente tirar uma foto com o Davi, porque é muito maravilhoso ver isso, meu coração não aguenta não, viu Alex? E é um momento também de valorizar, porque Davi é um homem preto, da periferia, de cajazeiras, que veio de baixo, teve dificuldade, muitas vezes a senhora falou, sobre a dificuldade em se alimentar dentro de casa, Alex já mostrou a casa como era antes, a dificuldade que a pessoa tinha em se manter. Traz um lenço aqui, por favor, traz água aqui pra ela, por favor. E ter essa grandeza, porque ele foi perseguido aqui fora, e é perseguido lá dentro também, é o reflexo da sociedade, que é opressora, que é racista. A gente viu debocharem do sonho do cara de ser médico, ele só queria, era mais um homem preto, querendo ser alguém na vida. Davi pensou em ser médico, e aí debocharam dele dentro de casa, que até pouco tempo era um rapaz, um homem preto, que vendia água no balde da Lapa, era perseguido. Debochado não. A coisa é muito mais séria, muito mais grave, do que a gente está falando aqui. Debocharam não. Um médico formado, veio às redes sociais, falar que é um crime. Ele ganhou uma bolsa de estudo, pra poder estudar, né, medicina, que é o sonho da vida dele, e aí, vieram levantar que é um crime, porque uma faculdade forneceu essa bolsa pra ele, para a gente. E até uma coisa pra dona Elisângela, até responder a gente, se o Davi permanece com a bolsa, porque a bolsa foi concedida diante de uma dinâmica do programa, que quem venceu foi a Vanessa Camargo. Já tem alguma história, dona Elisângela, se ele continua com a bolsa, ou se a bolsa foi cancelada, por causa da expulsão da Vanessa? Não, o reality, né, a Estácio, dentro do reality, oferece a bolsa. Vanessa, só tem a escolher. e foi atribuída a Vanessa, né, a surpresa de ela ter escolhido o Davi, né, pela rivalidade que estava acontecendo dentro da casa, mas, o Estácio, sim, tá dentro do reality, todos os prêmios que acontecem dentro do reality, que é dado, não é de retirado, permanece. E hoje, inclusive, o Davi, durante uma conversa na casa, até comentou sobre sair do programa, ser médico, e ele ainda brincou que vai ser o próximo presidente da República. Ele ainda disse, Lula vai sair, depois eu vou entrar. Então, menino sonhador, imagine o filho da senhora, o homem da periferia, lá de Cajazeiras, que talvez seja um dos barcos mais, é, alvos de chacota da população, por ser longe, por ser distante, imagine o filho da senhora ser presidente da, da República, hein, minha gata? Eu não vejo o Davi como o presidente da República, acho que Davi, nem teria a mente, acho que o outro, outro ramo de Davi, seria outro, ele já vai investir na, na faculdade de medicina, e ele está bem, atribuíte a isso, e vai ser felicidade, né? A gente nunca se envolveu assim, com política, não, a gente vota, cumprimos nosso dever de cidadão. Você está sonhando alto, né, dona Lisange? Não, não é um sonho alto, porque um dia, quando o Davi se inscreveu no BBB, era um sonho, um alto, altíssimo, altíssimo, aonde milhões de pessoas se inscrevem ali no reality, quem é que não quer ter essa oportunidade, né, porque mexe, eu parabenizo todo dia o reality, né, que mexe com a estrutura das pessoas, emocional, onde a gente está vendo, onde a gente vai brigando, então, então a gente, Davi sonhou alto, quando ele entrou no reality, isso é um sonho, que muitas pessoas desejaram, e não alcançaram, e Deus deu a oportunidade de Davi alcançar, e acredito que ele vai seguir a medicina dele, vai trilhar a vida dele, feliz.